Oh não, eu não sei... Olha, eu vou chamar o meu e para mim. Aqui não estiver. Baixo. Tem aqui med-gates no chão. Ah, eu não sei. Caio 3, caio 3. Puxarou 3. Foi! Noroeste. Solta para dentro, pelo amor. Se conseguís. Vou para cá dentro. Che. Estão aqui no canto. Estão aqui no canto. Reloading. Reloading. Fodi dois pelo menos, mas já sabem ter cuidado. Caralho, estou a correr. Reloading. Estão aqui no canto. Espera um noca. Está toda suor, man. Essa gaja. Andam andam andam, vou passar aqui. Está tudo explodido, mas este. Sem estilo, o Mirage. O Mirange ali se encheu, soltou o muro para dentro Está ali, em cima Esquanto que eu vou tentar dar selfie, ribeiro Cura-te, cura-te, cura-te Não consigo, não é choveu Merda Está aqui Estou-me a levantar Está a correr para ti Bem, caralho, bem É-me no fim, estavas a soro, não? Levanto-se em vida Foda-se que a puta, caralho Obrigado por vencer GG Você é os ex-champions Ai meu Deus Vamos jogar, caralho Tchau Não tem dano Não tem dano